Ele basicamente escreveu bêbado É a minha conclusão Eu não entendo como o roteirista escreveu esse negócio Ele basicamente escreveu bêbado É a minha conclusão Vai embora, mano Vou ver o vídeo do Caldeirão Mágico aí Ainda hoje Resolva aí, porque daqui a pouco eu vou dormir Ok Já botei um pouquinho aqui Esse cara Ele decide manter ela lá se afogando Enquanto ele pega e dá outra dentada nela É a segunda do episódio, vale dizer E obviamente faziam um bando de coisas ilógicas Como perseguir os caras que estão tratando ela mal pra caramba Nossa, a Marquesena é bonita Ele se beijando no fundo da piscina Pois é, depois dele ter tentado afogar ela Lindo pra caramba, com certeza Só piora depois do tempo Como é que se vai te pular um desses caras com ela, caramba? Eles são escrotos com ela o tempo inteiro Não é a pior coisa que eu já vi É só uma das piores Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo Dessa vez falando de Diabolic Lovers Considerado por muitos um dos piores animes de todos os tempos Inclusive a nota dele no Mind Me List não mente muito sobre isso Qualquer coisa abaixo de 6 de médio no Mind Me List É considerado um anime muito, mas muito ruim E esse bagulho tá chegando a 5 Então já dá uma ideia, né? E bom, por anos eu me controlei Porque muita gente que eu conversava a respeito falava a mesma coisa Não assista Então variava disso e é horrível Só que aí, os membros lá do canal começaram a discutir a respeito Os que tinham assistido esse anime E eu fiquei meio dividido entre perdido na discussão E horrorizado por algumas coisas Então a curiosidade começou a me pegar E eu decidi assistir esse negócio de uma vez Porque todo mundo perguntava o respeito Se eu não vi e tal Porque um desabafo dele no canal É porque eu não assisti ainda Agora eu assisti E não tô orgulhoso disso Porque, bom Como vocês vão descobrir ao longo desse desabafo É horroroso Como sempre, quem puder Apoie o canal, vire membro No game dos extras toda semana Já tem mais de 900 acumulados E você ainda ganha acesso É o chat exclusivo dos membros A partir do nível plus no Discord Onde você tem acesso no dia inteiro E é uma comunidade muito legal Se formou lá também Inclusive foi graças a ela que eu fiquei curioso Da discussão deles lá E acabei não assistindo esse negócio Então esse desabafo é meio que Culpa deles de certa forma E bom, mais importante É que você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro Muito, mas muito obrigado E quem não puder virar membro Só dá um like aí Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo E bom, gente, vamos lá A história dessa bodega É basicamente uma garota Que vai parar em uma mansão Cheia de vampiros sádicos É isso, em resumo Ela chegou nesse local E aí um dos caras já atacou ela Então o negócio já começou Daquele jeito Mas aí aparecem os outros irmãos E bom, são todos São todos muito desagradáveis com ela Basicamente E todos são bem ameaçadores e tal Aí ela corre Aí vai parar num quarto O quarto tem mistério O quarto tem um diário Escrito pelo pai dela Então, pô, tem uns mistérios nessa bodega Pelo menos Sim Então, isso me atraiu Pô, tem uns mistérios interessantes Eu quero saber a resposta pra esse negócio Por que diabos o pai dela Tava envolvido com essa família Quem é ela Por que o coração dela Fica doendo em umas situações Ela tá vendo algumas coisas estranhas Então, beleza Mesmo que todo o resto seja horroroso Pelo menos vai ter esses mistérios Pra não me prender Até isso me decepcionou depois Como eu vou explicar mais à frente De qualquer forma Ela passa os dias aí nessa mansão Sendo, bom Molestada por vampiros É isso Todo dia Todo santo dia Porque inicialmente No primeiro episódio Eu não achei que ia acontecer nada demais Os caras ficam provocando e tal Mas nunca realmente fazem nada Só ameaçam Eu comecei a achar Não, não vai rolar Tipo, vai ser aquele negócio Talvez só um final aconteça alguma coisa E nada No segundo episódio O cara já pega e dá uma dentada nela A força, obviamente E aí depois Ele tenta afogar ela Pô, Marco, mas Ele não gostou do sangue dela É por isso? Não, ele adorou o sangue dela Mas ele tem problemas maternos A mãe dele tentou afogar ele Quando ele era mais novo E aí agora Ao invés de ter pena de pessoas Que sofrem uma coisa Não, ele quer fazer a mesma coisa com os outros Bota um todo um flashback triste Cala a boca, cara Caraca, cara Que isso, Marco Que maluco hipócrita, velho Na obra do Marco O protagonista viu Os pais dele Sendo picotados Adivinha o que o protagonista faz O protagonista picota a gente Se ele não picotar Ele não se controla Ele é demente Ele fica maluco Ele é PCD Ele precisa matar uma pessoa Senão ele não consegue conviver em sociedade Porque ele foi traumatizado enquanto criança E você aqui Nesse anime Diz que Que isso não faz sentido, cara Você é maluco, pô Caraca, que maluco hipócrita, bicho Na obra dele, pode Você leu a obra do Marco? É na FIC de Sal Não, mas o O É verdade O que eu comentei agora Na FIC de Sal Mas o protagonista da série dele Também Viu os pais sendo mortos E ele tem que matar pessoas Personagens mentem Ah, bom Sim Aureliano, a gente comentou isso No início da live, tá? E o Over comentou muito bem Tá bem? Sobre O porquê da queda brutal Da produção de Uzumaki Tá bem? Depois Depois Se dá Bota 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 Um corte Até um corte Ele Inclusive É muito icônico De ruim Na comunidade Japonesa também Eu lembro que o Sugita Que é o do Badou do Gintok Ele falou que assistiu Que era muito ruim Ficou fascinado Tão ruim que era Eu tava na leitura Aqui de Natal Aí eu tava passando assim Vendo os mangás E tal Aí tinha lá embaixo Diabolic Lovers Eu fiquei Caramba, é possível Que a Panini trouxe Trouxeram Diabolic Lovers Aqui pro Brasil Eu Eu compadre Assim, sabe De pensar Caramba, cara Eu tô lendo certo Isso aqui Eu tô lendo certo Isso aqui Eu olhei assim Diabolic Lovers Aí passou uma boy Ela passou a mão Assim, sabe Com delicadeza E deu uma risada Uma risada de Eu senti A risada dela Como a resposta de Meu Deus Eu gostava disso Sabe? Sabe quando você Tem aquele riso Sacástico consigo mesmo? A minha resposta A resposta que ela deu Assim, pra mim Pros meus olhos Foi basicamente isso Assim, na minha concepção Ela fez isso Mas enfim Tem aqui no Brasil Pessoas gostam Enfim Nossa Tem aqui que também Beach Club E a Raiti Beach Club Que é dos meninos Que se vestem Não, mas isso aí Não tem no Brasil não, né? Tem, tem Esse tem, filho Não Ah, tem Mochoco No Brasil, inclusive Também Mochoco é um sucesso Esse aí que você falou Do ping pong É, esse mesmo Ping pong club Tem no Brasil Em inglês Eu acho que a tradução É ping pong club É isso Tá falando? Tem no Brasil Deixa eu ver Tem, filho É de ping pong? Não sei não Eu acho que eu tô Confundindo com o outro Porque tem um que O título é muito parecido E é de ping pong Deixa eu mudar aqui Volume É Yachtin Beach Club De Vadia É um bem devasso também Mas É um yaoi Assim, meio bizarrão Assim Bem fetichizado Tem Love Stage Eu não sabia que tinha Love Stage Aqui no Brasil Love Stage É uma obra Yaoi, né? O cara se apaixona Pelo maluco Mas ele não sabe Que o maluco é um maluco Ele acha que é uma mina Aí depois ele descobre E esse mangá é engraçadíssimo Eu vi o anime Eu achei super engraçado Eu não continuei depois do anime Mas eu achei muito engraçado Love Stage Que tem no Brasil Enfim Voltando aqui pro vídeo Eu peço desculpas Por ter confundido Ter chamado ele de hipócrita Mas Eu preciso deixar claro aqui Na cabeça do Marco O protagonista dele Do livro dele É um bom personagem Ele viu os pais assassinados E hoje busca por vingança De sei lá o que De sei lá o que Todas as outras características Estão na fanfic de Sal Que na cabeça do Marco São as formas Os veículos Os elementos bons Os veículos necessários Pra Sal ser uma boa obra Se não fosse Se isso aqui fosse O que acontecesse em Sal O Sal era bom Ponto Aí ele fala que aqui Isso aqui é uma ironia, né? Ah, não faz sentido Ah Então Enfim, né? Queria me corrigir aqui Dele com a mãe dele Logo depois dele ter Jogado a garota na piscina Pra afogar ela Eu não sei como isso Funciona exatamente Porque como eu vou ter pena do cara? Ele acabou de jogar a garota na piscina Pra ela se afogar E aí bota um flashback triste Pois é, né, Marco? Ah, mas a mamãe fez isso comigo também Você gostou, meu filho? Você adorou, né? Não parece que você adorou pelo flashback Aí ele realmente pensa isso Nossa, eu não gostei Quando fizeram isso comigo Eu vou lá salvar ela Ela não sabe nadar Só pra deixar claro Então ele só tá se afogando E aí ele vai salvar ela Diálogo que ele mesmo fez Que heróico, né? Mas bom, ele chega lá E aí ele passa ar pra ela Nossa, a Marco Cena bonita Ele se beijando no fundo da piscina Pois é, depois dele ter tentado afogar ela Lindo pra caramba, com certeza Mas de qualquer forma Continua a cena E aí logo depois de dar pra ela Os dois vão subir a superfície, né? E nada Meu amigo Meu gente Ele errou Ele errou a mesma sintaxe Sete vezes em um minuto Ele decide manter ela lá se afogando Enquanto ele pega e dá outra dentada nela É a segunda no episódio, vale dizer Então Ele foi lá salvar ela E acabou acertando a afogar ela De novo É Afogá-la? Salvá-la? Como é que pode, cara? Princípio Não sei se eu não fiz algo errado No segundo episódio No primeiro episódio eu achei até que Ah, não é tão horroroso assim Tipo, nada fantástico Mas já vi coisas muito piores Tem uns mistérios interessantes aqui Só que aí vem esse episódio E aí esse episódio já Só ele isoladamente merecia um desabafo Honestamente Porque é pelo amor de Deus E bom Só piora depois daí Porque depois disso ele sai da piscina E aí ele mostra bondade com ela Vamos mais exatamente Bom, ele joga uma toalha pra ela E vai embora Deixa ela lá Meio afogada, tossindo Que lindo, né? Era legal E bom, depois disso Você fica com obcecado com ela Que é ela só pra ele Só que não Porque ele meio que desaparece Pros outros personagens Começarem a molestar ela no lugar dele Pois é Todo episódio Todo episódio é a mesma coisa Todo episódio Vem o cara novo Que vai ficar Pegando do sangue dela a força E na verdade Um deles fez outra coisa com ela Aparentemente também Mas eu já vou chegar lá Primeiro vem esse aí Esse aí é o Emo O Emo destrata ela Que brother é esse? É o... É o maluco suíter? Porque o roteiro disse pra ela Seguir ele Porque não tem outro motivo lógico Com esse negócio Tudo bem que essa diabla Não tem personalidade nenhuma Ela tá lá pra existir E é isso Ela não tem jeito Ela não tem manias Ela não tem vontade Ela não tem nada Ela só tá ali pra fazer cara de susto E no caso falar não Pra quando um cara vai tentar pegar A força pra pegar o sangue dela Então é o único propósito Dessa garota existir E obviamente fazer um bando De coisas ilógicas Como perseguir os caras Que tão tratando ela mal pra caramba Mas bom Depois desse idiota aí Maltratar ela Vem esse cara aí E maltratar ela também Então é basicamente Maltrata Uma sucessão desses acontecimentos Do que aconteceu Vocês lembram das suas aulas de português Que o professor pede Pra que você Não Encorra repetições Não se deixe levar Por repetições de palavras Eu acho que o Marco Em um minuto Disse dela Quatro vezes Não Não Em um minuto Não Dez segundos É desse quadro Enfim Seu depois né Possivelmente Porque essa obra É pra 17 anos mais Sim essa bodega é baseada em um jogo E teve 7 jogos Então fez muito sucesso no Japão Essa é a parte que mais Que deixa perplexo Talvez o anime seja uma má adaptação E bom Chega o dia seguinte Ela tá toda tristinha lá O que deveria mesmo Depois que aconteceu com ela No episódio anterior E bom Ela encontra esse O emo E ele Adivinha Só adivinha o que ele faz Depois de dar uma faca com ela Ele molessa ela também Pois é Todo mundo Todo mundo E ela continua se aproximando deles e tal Ô Max Pois é Mas tá muito rápido esse negócio É desde o primeiro episódio Do cinema de Estocolmo esse treco E com múltiplos caras Não é nenhum só E bom Segue E aí ela pega E vai bater papo com esse cara de novo Depois dele tá molestado ela E aí ela tá toda peninha dele Tá pô Sai dessa beirada e tal Você vai cair Moçada Qual o seu problema? É o que você tá começando a pensar Nesse ponto aí Porque não é possível Vai ser santa em outro lugar Pelo amor de Deus Eu já vi Muitas protagonistas santinhas Esse tipo de obra Mas essa aí Não dá pra entender Os caras são horríveis com ela E ela tá toda com peninha deles Então Você tá começando a ficar com menos pena A cada episódio dessa maluca Porque Ela sofre o diabo E continua querendo sofrer mais E tem pena Dos caras que tão fazendo isso com ela E bom No meio disso tudo Ela tá cada vez sentindo mais umas dores no peito E tal Algum misterioso que tá acontecendo com ela Ela começa a ver flashbacks tristes também Onde os irmãos eram maltratados Pela mãe maligna que eles tinham Não todos Porque cada um tinha mãe diferentes E nem todas as mães eram malignas Mas essa aí E bom Tá sentindo muito mal Eu falo com esse cara E o cara ao invés de ter pena dela Bom Ele morde ela É Ninguém tem pena dela nesse negócio Morde Ela vai pedir ajuda Um a outro Ela é legal com um E nunca adianta nada Todo mundo Todo mundo judia dela É sofrível Todo episódio é a mesma coisa Caso ela tá no santo ruim Tá pedindo ajuda Situação aí por exemplo Ela fica capturada aí pelo emo Aí chega o outro irmão lá Parece que vai ajudar ela Pô você vê que vai me salvar E aí o que ele faz Ajudá-la Ele dá uma dentada no pescoço dela Salvar o caramba Eu vim aqui te morder E aí ele pega e desiste E vai embora e deixa ela ali mesmo Então Cara Não tem como gostar de um personagem nessa meleca Eu não entendi qual o propósito aqui Não é pra você shipar Um desses caras com ela no jogo Em tese deve ser isso né Como é que você vai shipar um desses caras com ela caramba Eles são escrotos com ela o tempo inteiro E bom tem esse personagem aí também Esse é o tio O tio finalmente explica um pouquinho da história E sim Existe uma história fora Bom A maioria do anime Que é basicamente ela sendo molestada Por esses irmãos aí Todo episódio Mas finalmente chegamos aos episódios finais E aí tem algum plot O plot é o seguinte Na verdade Essa garota aí tem o coração da mãe deles Que morreu no passado Como ela morreu Bom Eles mataram ela Pois é Mataram-na Mas ela é horrível Então você não tem muita pena dela também Mas eles também são horríveis Então é basicamente uma família de gente horrível esse treco E bom eles mataram a mãe E aí quando ela tava morrendo Eu não sei bem o que aconteceu Porque ela é uma vampira E ela não se regenera Então esse negócio todo é meio estranho Mas eles eram um jeito de matar ela lá E aí ela pede pra esse cara aí Com quem ela tinha um caso inclusive E os irmãos sabiam E eles não ligavam onde mostrar e tal Então Tô falando dessa família muito louca Mas aí ela pede esse cara Pra arrancar o coração dela E botar em uma outra pessoa Porque ela vai reencarnar nessa pessoa E aí ele botou o coração dela Nessa garota Quando ele era um bebê Você pode estar pensando mesmo que eu Ele Parece que nem ficou 10 mano Tipo a mãe deles com eles Legal Trocou o coração quando era um bebê Que foda Como é que encaixou né Ele achou um bebê Ele Abriu o peito do bebê Ele arrancou o coração do bebê E botou o coração dela no lugar E funcionou Sobrenatural Um cara aí como sobrenatural Vamos aceitar que Isso funcionou E aí Mas quando é poor things pode né Por algum motivo O cara da igreja Adotou ela Criou ela E aí depois mandou ela Pra ser alimento Adotou ela Criou ela Enfim né Alimentou ela De vampiro É Pô Marco E o mistério do diário e tal Bom o diário depois do episódio 2 Ele não aparece mais Quer dizer ele aparece uma vez Mas não tem mais nada escrito nele E o mistério Fica Qual é a relação do pai dela Com essa família de vampiros Não sabemos Talvez nos outros jogos aí que teve O roteiro se daviu Olha falta essa informação aqui Ou talvez o anime seja tão puxado Mas tão roxado Que eles não colocaram essa informação E tá no jogo Então eu estou avaliando o anime Não tô falando do jogo não tá Eu não joguei esse jogo Então o buraco no roteiro Esquiteiro dessa bodega Não existe mais E bom vai seguindo aí E aí a mãe deles Começa a encarnar nessa garota Porque vai falar todo um ritual lá De possessão Pra ela assumir o corpo dela E bom ela começa a tratar os filhos Igual lixo E os filhos tratam ela igual lixo E vira isso basicamente por um episódio E aí ela beija um dos caras Inclusive que é filho de uma outra mulher Do mar... E aí over Aí agora o anime tá bom né over Sapo é cheio mano Aí sim meu amigo E pelo que me falam Na verdade tem coisa muito pior no jogo Então eles meio que deram uma censuradinha Porque senão Seria mais pesado ainda o que ela faz Principalmente com um dos filhos Mas eu não quis entrar muito no assunto Porque bom Já tava horrorizado bastante Então deixa isso quieto A informação na linha já tava bom E bom esse cara aí Que tinha um caso com ela Ele é meio corno Porque ele deixa ela beijar Quem ela quiser Fazer o que ela quiser E ele não liga também E aí depois tem o flash pitch Porque na verdade Ele que tava usando ela Porque ele queria virar O cabeça da família E ela ia ajudar ele nisso Como exatamente? Porque o irmão dele em tese É muito mais poderoso que ele Como essa mulher aí Ia deixar ele mais poderoso Que o irmão Pra ele poder virar O cabeça da família Qual a lógica? Explicam isso? Não Também não explicam E bom e do nada A mãe manda o cara matar todos eles Pois é Agora pra virar o cabeça da família Obedecer Só que aí aparece um dos filhos E quer pegar a garota de volta Ele pega através do cara E ele vai mancando e tal Até o vestido da falecida Mãe deles Mas a mãe deles não é essa aí Sim, ela tá reencarnada nessa Mas tem o vestido dela Quando ela não tava viva E vocês pegam ele E aí ele vai recebendo até lá E aparece um dos filhos E tá Obrigado por nossa contribuição E o cara fala Vocês não sabem de nada A verdade é muito mais complicada Do que vocês pensam E é o filho dele Acabou Ele morreu aí É Com um bando do mistério não resolvido Por que ele foi até esse vestido? Por que esse vestido era chave de alguma coisa? Não dá pra entender Ninguém sabe Por que ele tava tão de boca Botando fogo nele? Ninguém sabe Por que ele, um vampiro todo poderoso Com uma espadinha atravessada No canto da barriga Tava todo mal ali Agonizando e tal Quase morrendo Cadê as explicações da bodega? Porque são os vampiros mais fracos que eu já vi Eles conseguem cair de lugares altos E não dá nada Mas aí é só atravessar de qualquer coisinha E eles Nossa, tô morrendo e tal Tô morrendo pra caramba E bom, temporariamente A mãe desencarnou E aí no principal Assumiu o corpo de novo E aí Bom, ela Depois de tudo que ela sofreu Depois dos caras terem molestado ela Feito o diabo Ela tá com a peninha deles Então pra acabar com essa guerra entre a família Ela pega e crava a daga em si mesma Pois é Não dá pra entender Não dá pra entender Tipo Todo mundo São dez episódios Não, onze Onze episódios Onze episódios dos caras molestando ela Tratando ela igual lixo E aí o que ela faz? Ela se sacrifica por eles no final Quem escreveu esse negócio? Ou faltou muita informação O jogo talvez seja muito melhor escrito Tudo faz sentido Porque no anime nada faz sentido Você só fica olhando pra aquele negócio Tipo E você pode estar pensando Pô Marco Pelo menos acabou aí né Chega de tortura Não Ainda tem mais um episódio Esse é o penúltimo Vocês acham que ela morreu? Não Ela fica agonizando ali no sofá E aí eles dão um jeito de tirar a mãe do corpo dela Como? Bom, eles não explicam Eles veem um livro lá cheio de teorias e blá 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 E aí dão um liquidozinho pra ela Pela boca pra ficar mais É, vocês pegaram a ideia E ela acorda E ela fala Estou com sede Pois é Então aparentemente ela virou uma vampira Pô Marco Então eles não vão poder mais molestar ela Não duvide de nada Mas pelo menos acaba o anime Só com ela agora vivendo nessa mansão aí E é isso E tem continuação Então provavelmente a história continua E Pior esse protagonista Eu tinha dúvidas Que eles vão mudar o modelo de roteiro Mas eu não sei se eu quero descobrir Então eu só vi a primeira temporada E bom, tem uma outra coisa muito bizarra Essa garota é uma humana E todo episódio Mas todo episódio Tem os caras arrancando e saindo dela Todo episódio mordem o pescoço dela Mordem as coxas dela Todo episódio mordem ela Às vezes mordem mais de um Sim, tem um episódio Mordem ela Em que Esse cara tá mordendo ela E tem outro também mordendo ali embaixo Eu tô falando na coxa, tá? Mordendo ela Mas o ponto É que eles começam na variedade Porque ninguém mais aguenta ver só A mesma coisa todo episódio Então eles tem que variar Essa mesma coisa Tá vendo? Agora são dois caras Mordendo ela ao mesmo tempo Isso aí é um dia atrás do outro Mordendo ela Outro Por que ela nunca tá com as marquinhas de mordida? Por que ela tá sempre com a pele lisinha E bonitinha logo depois? Por que ela não ficou anímica ainda? Por que o pessoal tá drenando o sangue dela todo dia? Então como ela não morreu ainda? Eu comecei a teorizar que era o coração mágico dela Só que ninguém NINGUÊNGUÊN Se pergunta sobre isso Os caras não ficam O cara não se pergunta Pô, eu tô drenando o sangue dela todo dia Mas ela continua muito bem Vivaça lá E ela já deve até morrer há muito tempo Então a garota Eu vou ver ele basicamente Ela gera uma tonelada de sangue todo dia E se cura instantâneo Só que ninguém não pensa sobre o assunto Isso é uma teoria, tá? Eu não tô dizendo que é isso mesmo Porque aparentemente a mãe deles não tinha cura Na verdade esses vampiros não tem cura Você pode cortar eles à vontade E eles não se curam Uma caída sacada não tem problema Porque aparentemente os ossos deles são muito fortes Mas o ponto É que esses vampiros São os vampiros mais mecatráficos que eu já vi Eles podem ir pro sol Eles não tem problema com cruzes Então eles não necessariamente parecem ser vampiros Só no nome pra beber sangue dos outros Então são vampiros nem sem graça Nesse sentido E sem lógica também Porque como eu falei Eles tão drenando a garota todo dia sem parar lá E ela é de boas Porque isso não é importante pro roteiro, né? O importante é ter caras bonitões Chupando a garota todo dia Mas ter lógica? Pra que lógica? Ninguém liga pra isso Eu não entendo como o roteirista escreveu esse negócio Ele basicamente escreveu bêbado É a minha conclusão Ele foi rindo lá E o cara mordeu ela E o cara mordeu ela Ih, rapaz, ela vai ficar sem sangue Ah, dane-se isso Aí continua e mordeu ela Ela sendo maltratada pelos vampiros Ninguém liga pra lógica nesse treco Então é o que eu imagino Que o roteirista tava fazendo Ele na verdade devia estar se torturando Fazendo esse negócio Porque ele viu o roteiro do jogo, talvez Eu não tô falando que o jogo é ruim não, né? Mas eu tô supondo aqui Que ele viu, não gostou Ah não, pra fazer esse negócio aqui Eu tenho que tá bêbado Aí ele começou a ficar chapadaço lá Pra conseguir escrever o roteiro desse negócio Porque ele não conseguia levar sério, sei lá Então é uma possibilidade Isso aqui é só uma teoria, tá? Não tô falando que foi isso não, tá? Eu tô me perguntando Como é que alguém escreveu esse treco Então pode ser Que isso aconteceu, né? Não é um ato consciente É verdade, né? Não é um ato consciente Proposital até Se tiver coragem E sei lá Meio maluquista, não sei Pra assistir esse negócio Não pense Cada vez que você pensar Todo episódio que você pensar Vai dar errado E vai voltar contra você Porque vai começar a doer mais Assistir o treco Porque você vai notar Aqui além de muito ruim Nada faz sentido Peraí Peraí, peraí, peraí Ô, vê Você pode me ajudar? Depende, vamo lá O problema De assistir animes Pensando Ele editou o canal Ah, tá Tinha que fosse Distopia Cósmica Vamo lá, vamo lá Fala pessoal Nesse vídeo eu vou comentar Dos perigos De você É esse take mesmo É esse take mesmo Ok, ok, ok Ó, vamo lá Voltando, voltando Voltando Marco Marco De 2024 Ah, foi meio Masoquista, não sei Pra assistir esse negócio Não pense Então Fazer esse negócio aqui Eu tenho que tá bêbado Ele começou a ficar chamadaço lá Pra conseguir escrever o roteiro desse negócio Porque ele não conseguiu levar sério Sei lá, então É uma possibilidade Isso aqui é só uma teoria Tão não tô falando que foi isso não, tá Mas eu fiquei me perguntando como é que alguém escreveu esse treco Então Pode ser Que isso aconteceu, né Explicaria muita coisa Quer dizer Explicaria as faltas de explicação dentro do roteiro Então Uma dica Se alguém tiver coragem E sei lá Meio masoquista, não sei Pra assistir esse negócio Não pense Cada vez que você pensar Todo episódio que você pensar Vai dar errado E vai voltar contra você Porque vai começar a doer mais assistir o treco Porque você vai notar que além de muito ruim Nada faz sentido O pessoal falava que era horroroso Tinha razão É muito, muito ruim É basicamente tortura Porque todo episódio é a mesma coisa É o marco de 2018 ou 2017 A duração pode ter passado Fala pessoal Nesse vídeo eu vou comentar dos perigos De você assistir as coisas Pensando Pobaco Ele ainda está alertando É um homem consistente É um homem É um homem muito convicto de suas ideias Ainda hoje Ele mantém esse pensamento Gente, cuidado Cuidado de você assistir anime pensando Pois é Em ciclos infinitos E aí quando finalmente parece que vai sair desse ciclo infinito Você não aguenta mais toda vez Olha alguém molestando Sendo idiota com ela Aí vem o plot Da mãe lá deles E o plot é cheio de buraco E isso não sem sentido E você só está Desesperado pra acabar no final É bem isso Quando acabou eu estava aliviado Ah, finalmente E bom, a comparação com os outros desabafos que eu fiz Olha Eu acho Pupa pior Só que Pupa eu vi direto Esse anime aqui Eu vi com intervalos Então talvez se eu tivesse assistido tudo de uma vez O sofrimento seria pior Então nesse ponto é difícil de comparar Mas não é a pior coisa que eu já vi É só uma das piores E tem herói a principal mais sem sentido que eu já vi na vida E eu não entendi muito bem também a lógica Porque como é que você vai shippar ela com alguém ali Se todos os caras são horríveis com ela o tempo inteiro Não tem nem aquele clichêzão não Mas um cara vai se apaixonar por ela E vai começar a ser legal com ela Cara, a única coisa legal que eles fizeram Foi tentar trazer ela de volta lá No caso pra ela não morrer Mas aí ela volta e ele vai continuar Trazê-la de volta, Marco Trazê-la Tá molestando ela, então? Mostrando-a Não dá pra entender Eu vi pra você não ter que ver basicamente Então não seja igual a mim Fique curioso e tal Pode ser tão horrível assim como ele tá falando E ele vai testar Porque foi exatamente isso que eu fiz E eu me dei mal Quem avisa amigo é Mas é basicamente isso Quem já viu essa meleca aí Comenta aí por favor o que você acharam também Se nunca detestaram tanto quanto eu Alguém viu essa continuação também Gostaria de saber se tem as respostas Dos mistérios abertos Na continuação Mas eu não falo pra assistir não, tá? Isso aí já doeu bastante Eu não sei se eu vou ter coragem Mas se alguém viu E souber sobre isso Comenta aí por favor Se não algum dia que eu tiver Não fazia ideia de que eu tinha dois Bom gente, é isso aí Marco espinafrando Um mangá muito bom Um anime muito bom, né? Incrível Não sabia eu que tinha duas seasons Paraíba ADM Da Baleia Sul Overkill O Hedge Só na boquinha I have enemies I have enemies Comprei o Trag for me Prazer a saudar Na próxima vão ser eles Tchau 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 Tchau